Não tem argumento Marlene é representante dos moradores do Núcleo Residencial Otávio Razi no Conselho Municipal de Saúde mas assim como os vizinhos, foi surpreendida com a mudança no atendimento da assistência farmacêutica no bairro Tem muita pessoa idosa, tem muita pessoa que não tem condições de pagar ônibus que na verdade seriam dois ônibus que a pessoa tem que pegar Já que eles estão pagando aluguel arrumar um lugar mais acessível para o pessoal tipo na avenida, que a pessoa vai para receber o pagamento ou vai para a cidade e já pega o medicamento lá Seu Gesso, que precisa tomar entre 8 a 10 medicamentos por dia não gostou da notícia A idade avançada e o problema de coração tornam a tarefa de buscar os remédios ainda mais difícil Eu não posso andar de ônibus Não consigo porque eu me sinto mal Marina também reclama que garantir o remédio da mãe ficou mais complicado Se a gente leva um filho no médico, a pessoa precisa de um remédio instantaneamente até a gente buscar, a criança fica sem remédio ou a criança ou a mãe da gente Com a reestruturação feita pela prefeitura os moradores do núcleo Otávio Raze agora são atendidos na unidade de assistência farmacêutica do Jardim Carolina A gente é um bairro meio afastado da cidade e o ônibus aqui, a linha de ônibus é uma linha reta então ela pega o Rodrigues Alves e vai reto até lá em cima e os pontos que colocaram para entrega do remédio ficou difícil para a gente, de difícil acesso Coloque a farmácia no posto, traz uma pessoa especializada como eles disseram que tem que ter uma pessoa especializada traz essa pessoa uma vez por semana ou duas que for em cada bairro O Lívia é presidente da Associação dos Moradores do Núcleo Geisel e relata problemas semelhantes no bairro A dificuldade está sendo grande para todos os usuários até mesmo que não tem ônibus que passe mais próximo para poder a gente utilizar, para poder buscar os medicamentos Eu vou a pé, porque até esperar o ônibus depois eu tenho que descer na metade do caminho para chegar até o local, então eu já vou direto a pé Essa dona de casa também precisa fazer o trajeto a pé para buscar os remédios que ela e o marido necessitam Demora 40 minutos para ir, 40 para voltar não tem condições, o ônibus é longe igual eu tenho gente doente que eu cuido em casa e fica difícil, mas vou fazer o que? Hoje em Bauru existem três unidades de atendimento farmacêutico A do Jardim Carolina realiza cerca de 280 atendimentos por dia Essa é a maior unidade de atendimento farmacêutico de Bauru Por dia passam por aqui cerca de 700 pessoas e no mês mais de 14 mil usuários são atendidos A mudança dos locais de entrega dos remédios em Bauru de acordo com a Secretaria de Saúde foi necessária por falta de infraestrutura e profissionais capacitados para realizar o serviço Devido as unidades básicas não terem locais adequados para armazenamento do estoque de medicamentos e às vezes muitas delas não tem quantidade de pessoal suficiente para entrega esse deslocamento do usuário pela unidade seja de assistência farmacêutica ou outro posto de saúde era muito comum Com a criação das unidades de assistência farmacêutica nós diminuímos esse trajeto porque nós temos a condição de armazenar e fazer um controle de estoque melhor garantindo que não haja falta do medicamento para o paciente Outras duas unidades devem ser instaladas em Bauru até o final da atual gestão A unidade de assistência farmacêutica do Ipiranga e a unidade de assistência farmacêutica do Meridota completando cinco unidades dentro do município de Bauru que ficará uma próxima de cada UPA e uma unidade no centro